A não ser que você esteja morando embaixo de uma pedra, em uma caverna ou em uma ilha abandonada ou numa tribo indígena das antigas, porque as novas tem até panela lá, shorts e tudo Nessas tribos antigas, você não vai saber de quem eu estou falando E caso você tenha dúvida, é só você colocar lá o nome Kylie Jenner Kylie Jenner foi aquela que inspirou aquela molecada, tudo enfiar a boca num copo, ficar com beição Ter os lábios carnudos é sexy, né amiga? Você que já nasceu com esses dots, está bem Bom, enfim, se você sabe quem é a Kylie Jenner, você sabe que ela lançou uma linha de maquiagem com o nome dela, Kylie Jenner, lógico Que é impossível de comprar, gente, impossível de comprar esse produto Por quê? Ela avisa lá nos milhões de seguidores que ela tem no Instagram, no Snapchat, que ela vai lançar tal dia Aí vai um monte de espertinho, vai lá e compra logo 100 de uma vez Se você sabe do que eu estou falando Você já tentou comprar algum produto da Kylie Jenner? Olha aqui, vou até esconder meu endereço aqui Chegou, finalmente eu consegui comprar uma Por que eu quis comprar? Porque eu quis comprar Por quê? Você precisava comprar? Não Porque eu fui, entrei nessa da lavagem cerebral de que eu precisava comprar Eu fui lá e comprei Entendeu? Entendeu? Comprei! Pronto Comprei e vamos abrir a caixinha aqui Vai ser minha primeira impressão Desses produtos Ela anuncia lá 3 da tarde 3 e 4 já acabou tudo Eu estou achando que ela só coloca 3 produtos lá Porque não é possível acabar tão rápido, em 3 minutos E se você conseguir comprar no site dela, você compra muito mais barato O pessoal que está revendendo isso aí no ebay, no ebay, em lojinha particular Está vendendo muito mais caro Olha aqui a caixinha Ai, que lindo, gente Vem com um cartãozinho escrito à mão Enjoy Pera aí Enjoy Enjoy your new Kylie liner And have a beautiful day Love Kylie Eu comprei kyliner? Não, não comprei kyliner Aqui vem o recibinho Pampam E comprei Isso aqui foi da série de aniversário que ela lançou Olha que pequenininho Bem pequenininho, né, gente? Aqui, ó Vem com esse negócio do olho nela aqui E comprei também o... Por que eu não quis comprar? Porque isso aqui é uma edição de aniversário Dizia que tinha ouro dentro Falei, ah, ouro? Ouro eu compro, né? Daqui a pouco, né? O mundo acaba, eu vou lá, derreto e vendo ouro Mas não, é... Não sei que tipo de ouro que tem lá dentro Que não é caro, né? Nessa paleta aqui, acho que eu paguei com o shipping Eu paguei, acho que trinta e poucos dólares Vem nessa caixinha aqui, fofinha Uma paletinha pequena, não é tão grande E as sombrinhas Aquela amostra no snap dela é enorme, gente Não é desse tamanho, não Aquela amostra no snapchat dela é enorme Bom, vou fazer o swatch aqui Eu não vou me maquiar de novo, mas... Vou fazer o swatch Tem a cor marrom Tem uns tons neutros aqui Marrom escuro Isso é um preto Vou fazer um swatchzinho aqui no meu bracinho preto Peraí, o marronzinho O pretinho Todo mundo que comprou esse produto Tu tá dizendo que a pigmentação é boa, né? Eu podia até tentar fazer um look aqui no meu olho Usando Peraí que eu vou fazer Vou remover aqui a maquiagem que eu tinha já Remove aqui Que eu fiz uma make fofa hoje Olha aí Removi Vou colocar um primer Esse aqui que eu vou usar é da MAC É da MAC, ó MAC Vamos... Ô, cagada Peraí Foda Bom Enfim Deixa eu limpar meu dedo Meu dedo tá podre Ok Aqui, ó Limpei Vou passar o primer Gente, eu achei muito pequenininho, né? Mas é fofo, né? Fofinho, fofinho, fofinho Caí no marketing do povo, né? É assim que elas ficam ricas Mais ricas Bom, vou fazer um look aqui marrom Vou usar esse aqui Transitional Essa corzinha aqui A base Colocar marronzinho Fazer um look aqui Pra amateurs 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 A outra tava tão bonitinha Hum, gostei disso Ok A cor da minha pele Ok Vou dar um outro pincel aqui Vou colocar esse marrom mais escurinho Ok Mal menos Não tem nenhum cintilhante Tem sim Tem esse aqui, ó Vou colocar esse aqui, ó Fazer um look dourado Vou pegar um pincel aqui Look dourado Olha Pigmentação é boa, sabe? Não sei se tá aparecendo muito bem na minha pele, não Talvez por causa do contraste da outra que eu estou usando Não sei Em todo caso Don't tell me I didn't try Ok Ok Bem neutro, né? Vou colocar um terno Gente, quase não aparece na minha pele Essa outra paleta aqui que eu usei foi da... Per Minerals Olha aqui Esse aqui quase não aparece Bem neutro Bem negruria Tô vendo nada especial Ó Não tá aparecendo Ó Vou usar essa daqui Não tá aparecendo, ó Vou usar a marronzinha aqui pra ver o que que tem Coloquei aqui Gente, o sabe que não tá pegando? Deu, hein? Bom Vai ver, pega só pra mulher branca, né? Deixa eu ver esse aqui Vou pôr mais um marronzinho aqui Vou colocar isso aqui pra realçar, pra ver se pega Ó, pega, ó Pega assim O branco pegou Vamos pôr mais um marronzinho aqui Vai colocar isso aqui Vai esfumar Deixa eu ver se tem algum cintilante aqui Tem isso Gente, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu achei essa cor aqui da paletinha É muito fofa Olha, é um laranja, né? Um terra É, amor Eu achei esse laranja aqui muito bonito, esse terra, né? Bem outono mesmo Acho que ela fez isso pensando nisso Porque, ó Gente, na minha pele eu não vi muito não Olha só E eu, ó Considerando que a maioria dos seguidores dela Provavelmente ninguém sabe fazer maquiagem Tá? Agora eu vou usar o lipstick Eu comprei Só esse que tinha disponível Olha que bonitinho que é Quando eu comprei só tinha esse aqui disponível Que é um gloss brilhante Ela tem uma linha que chama Lip Kit, né? Que é o lápis de boca E O gloss, né? No gloss Tem nude Esse aqui é um lápis da MAC Não, esse é da NYX Deixa eu pegar o da MAC escuro Sumiu Sumiu Vou usar esse aqui da MAC Esse aqui é da MAC MAC, 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 MAC Vou pegar o mais claro Vou usar esse aqui da NYX Ah, tô sem apontar essas graças Não, outro Ok Então, esse aqui é o gloss que eu comprei Chama Qual o nome dessa coisa aqui? Popping Popping! It's popping It's popping Hum, um cheirinho bom Tem um cheiro bom esse aqui, hein? Eu vi muita gente reclamando que A outra linha dela, o Lip Kit Veio vazio, gente Tipo, você olhava assim e tal Mas Passava o Assim, ó Via que tava vazio Enfim Por 29 dólares, né? Esse aqui acho que foi 29 Ouros nos lábios Ai, nossa, é ouro mesmo? Eu adoro Batom mate Esse aqui é muito brilhoso É bem É bem A consistência dele é É Bem grosso É bem Denso Sabe? Dá uma olhada Eu particularmente Essa tonalidade da Da sombra Olha, ficou muito neutro Gente, quase não pegou na minha pele Quase não pegou O meu tom de pele Não pegou Sério Vou até fazer um swatch Aqui mais perto Ó Essa cor aqui Quase não pega Essa cor aqui Terra Ó Sério A mais escura Deixa eu ver Essa marrom aqui Gente Quase não pega Na minha pele Ó Que mais? Esse cintilante Olha Na minha pele, gente Não pega Passa a mão Passei Sumiu Vou mostrar de novo Pra ninguém falar Que eu tô de implicância Ok, vou pegar Essa mais escura Mais escura Põe aqui Mas as calaras Pra você fazer Transitioning Né? Transição de De uma pra outra Olha isso aqui Nada Essa aqui Nada Outra Não pega Não pega Pega Não pega Simplesmente não pega Ok Vou tentar mais uma Vou falar que eu tô de implicância Mais Essa aqui A branca pega, né? A branca pegou Que eu coloquei aqui Olha que ficou Pegou, né? Tá Antes de você ficar Sofrendo Porque você não tem Uma paleta Dessa daqui Não sofra Porque, ó Pra mim Pra eu que tenho Essa Que tenho Essa tonalidade Assim De pele Isso aqui Ó Não pegou Aqui Eu fiz De qualquer jeito Né? Mais Mais um Close aqui Pra vocês A branca pegou Mas só isso também Né? Eu sei que tem Muitos maquiadores Recebendo Isso daqui Que eles mandaram Pra muito Youtuber Americano E eles não estão Fazendo a review Do produto Assim Porque não Não funciona Mesmo, gente Não funciona Ó Isso aqui não ganhou Meu selinho Agora O batom Assim Diz que tem Ouro dentro Né? Só o fato De você falar Ai, tem ouro Dentro Vou pagar Pagar 29 dólares Não morri Porque eu gastei 29 dólares Nisso daqui Mas tinha gente Pagando 195 dólares No site Pelo kit Pelo kit E os revendedores Isso daqui Deve estar cobrando O que? 300 dólares Num kit Que não vale, gente Esse aqui tem ouro Adoro ouro Então esse eu gostei É um gloss A consistência dele Parece um pouco de cola O cheirinho é gostoso Então pra você ter Numa coleção Ai, eu tenho Um lip kit Da Kylie Jenner Vale a pena ter Mais a sombrinha Hum Ó Não Bom, se você gostou Dessa review Desse jeito Bom, se você gostou Dessa resenha Dessa Primeira impressão Nesse formato Deixa o seu like Aqui É... Comenta Fala quanto que está custando Isso aí Que eu sei que tem gente Revendendo já no Brasil Em outros países Que falam português Que me assistem Hi everybody Deixa o seu like Se inscreve E manda aí Mais nome de produto Que você quer Que eu vá lá E faça a primeira impressão PQP Paguei caro Né PQP Paguei muito caro E eu passo aqui pra vocês Beijo da Val Fiquem com Deus Tchau É isso aí divas Se você gostou Dessa resenha Nesse formato Não esquece É isso aí divas Se você gostou Dessa resenha Nesse formato Primeira impressão E a minha opinião Sobre o produto Clica gostei Se inscreve Se você quer ver Algum produto Que você está pensando Em comprar Mas não sabe Se vale a pena Igor Gostou? Ok Gostou? Ok É isso aí divas Se você curtiu Esse vídeo Gostou de saber Minha primeira impressão Resenha E tem algum produto Que você está Gostou de saber Gostou de saber